Oi, oi seu vinguinho, estou tirando a poeira dos meus bolinhos de Natal para guardar né, porque depois do Natal só tem serviço, e depois eu também cheguei na academia agora, até meu chefe ali eu vou fazer, vou mostrar para vocês como que eu faço, e olha aí quanta poeira, faz um mês que eu coloquei e já enchei de poeira, e olha que aqui na frente de casa é calcamento né, e olha, levei meu escaninha lá para fazer o chassi, se vocês se lembram que eu falei que eu ia estar encostando para fazer o chassi, eu levei lá, e dia 8 vai ficar pronto, porque assim ó, meu caminhão era frota, e era alaranjado, daí eles pintaram de alaranjado embaixo, e depois que pintaram eu acerto a cor normal, mas não botaram uma tinta boa, agora eu vou botar aquela tinta teu, que é aquela mais só que tem para caminhão, aí ela não sai, aí vai ficar tudo lindo, porque não adianta lavar, que depois dá até um exame, não fica a mesma coisa, não fica bonito, aí vai ficar bom, aí vai ficar bom, eu vou terminar aqui, e vou ali fazer o meu shake, meu pós-treino, só que preta no caldeiro de macruma, mas é tipo um vaso antigo, olha que bonito, eu vou deixar assim ó, porque ele é de seco natural, fica bem bonito, e está aqui meu irmão, é macruma, uuuh, nossa, eu estou com calor, eu danço, estou surda do picote, olha só, eu cheguei na academia agora né, então eu tipo sempre tenho a minha rotina quando eu estou em casa assim, quando eu estou em casa, porque na estrada é bem diferente, aí eu vou fazer meu shake, que é o pós-treino, eu adoro uma rotina, então em casa é sempre assim, eu sempre chego da academia e faço meu shake pós-treino, aí eu vou mostrar para vocês como que é, quando eu tenho a estrada eu vou mostrar como é que eu faço lá também, eu quero mostrar para vocês o que eu vou fazer agora, eu vou fazer o meu shakezinho, aqui, marca de shake pode ser qualquer um, o importante é baixo carboidrato, mas para quem quer crescer e criar um corpão, tem que comer carboidrato, senão não cria só com proteína, isso aqui que eu vou colocar que é muito legal, vocês não tem ideia, isso são gelinhos ecológicos, então o que que acontece, quando a gente vai tipo botar aqui, ele não derrete, sabe aquele Guaraná fica tipo bem nojento assim, todo um pouco aguado, eu detesto isso com gelo, aí com isso aqui não, porque ele não derrete, aí fica bom, por isso que eu não boto gelo no Guaraná, a copa, o que que for, ó, ele é bem durinho, é igual um gelo, isso é um gelo ecológico, depois a gente lava e guarda de novo, bem legal, quando eu ver, opa, vou comprar, vou ali pegar água, dois, três, quatro, cinco gelinhos e vou chacalhar, e vou tomar meu shake, pronto, pós treino, pós treino, pós treino, eu sou normal, sabe, mas pós treino, eu sempre tomo um shake, pronto, vai ficar uma delícia, agora eu preciso ver, não come, tá gente, é só para gelar, tá, eu gosto de fazer, tcharam, tcharam, tcharam